Olha, olha que casal bonito, Percy. Sim, essa imagem deixa claro que os dois são simpáticos, a mulher especialmente é muito bonito, aliás, muito sensual e é bonita, os cabelos longos, os lábios pintados, os olhos bonitos, aparentemente um casal muito feliz. E o rapaz, Percy, vem pra mim, por favor. Olha, o rapaz, policial militar, policial militar que tem preparo psicológico pra lidar com as pessoas, afinal de contas carregam o nosso estado de São Paulo no peito, carregam armas, ou seja, qualquer passo em falso pode colocar a vida de um inocente em risco. Aliás, falando nisso, a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo arquivou o processo da invasão lá da... Paraisópolis. Paraisópolis. Nem infração militar teve, ou seja, a Corregedoria, em outras palavras, disse que foi linda a ação, foi linda, que terminou com quantos mortos? Foram oito ou doze, né? Nove, né? Nove mortos. Nove mortos. Agora me digam, pra vocês da Corregedoria da PM, a ação foi exemplar em Paraisópolis, que terminou com o massacre dos nove jovens mortos no funk. O caso Lucas, que tem suspeita de participação de policial, a gente liga todo dia e não tem resposta. Mariana, começa a ligar, avisa que tá gravando, obviamente, e pega a informação do caso Lucas. Acharam o corpo do menino, tem testemunha falando que viu policial e até agora nada, porque é pobre. Deve ser isso, porque é pobre, querem jogar sujeira pra debaixo do tapete. O caso do Lucas, que tem suspeita de participação de policial. Ninguém fala absolutamente nada. Achando que eu vou esquecer? Achando que o Cidade Alerta vai esquecer o compromisso assumido com o Brasil? O compromisso assumido com a sociedade? Olha, podem perder a esperança porque a gente não vai esquecer. E eu já disse, pode ameaçar a vontade. Se não sou eu, é outro nesse programa. Que vai fazer a mesma coisa. Por isso que não adianta me ameaçar, vem outro mais chato que eu. Vocês querem? Eu ouvi o que querem. Eu ouvi o que querem. Eu ouvi o que querem. Mas eu não vou ficar quieto. No caso do... Deíusa é a única que não quer. De Paraisópolis, a congedoria, que é a polícia da polícia, abriu um IPM, que é um inquérito policial militar. E antes disso, o ouvidor da Secretaria da Segurança opinou que tinha havido excesso e irregularidades. E o ouvidor, o Benedito Mariano, foi detonado ontem da ouvidoria da polícia da Secretaria da Segurança. Detonado como? Foi... não foi... não teve o mandato prorrogado. Ah, tiraram ele? Tiraram ele e caiu fora, o Benedito Mariano. Ah, que coisa. Como é o nome do ouvidor? Benedito Mariano. Porque o ouvidor disse algo que desagradou lá dentro, né? Ele chegou a dizer que a ação da polícia militar foi desastrosa. Usou essa expressão. O comando da polícia militar não concordou com essas afirmativas e nem a congedoria por meio do IPM. E tem mais. O caso lá de ontem, de Paraisópolis, né? Com dois jovens da comunidade mortos, o outro rapaz morto também, que teve relação. A família garante que são policiais civis que entraram lá. Eu não sei, eu achei muito estranho a atitude para ser policial. Mas tem que ser investigado. Porque a família diz copiosamente. É policial? Sim. Estão fazendo isso em Paraisópolis? Sim. E aí vocês chegam para a gente e arquivam o caso fazendo a cara do povo de besta. Agora tiram do cargo o ouvidor. Porque, veja só, se vocês querem respeito e a gente respeita a polícia militar, a gente quer o bem da polícia militar, ali 99,9999% das pessoas que trabalham na polícia militar são honestos, são íntegros, que têm que fazer bico todos os dias para botar o sustento dentro de casa, porque o salário que se paga para policial militar nesse país é miserável, é uma vergonha. Eles se arriscam mesmo porque gostam, porque nasceram com o desejo de ajudar a população no sangue, porque o salário é medíocre. É para fazer policial passar fome. Agora, se vocês querem ter credibilidade na corporação, se vocês querem ter credibilidade na farda que vocês vestem, é preciso ter clareza nas investigações. E agora me vem o Percival com essa bomba que eu não sabia. Tiram o ouvidor do cargo. Arquivam o inquérito que investigava Paraisópolis. É para dar risada da nossa cara. É para dar risada do povo. Nós queremos uma polícia que faça as coisas as claras. Porque só assim você consegue ter credibilidade. Da mesma maneira, Percival e eu no Cidade Alerta. Quando erramos, nós estamos sempre aqui, não nos escondemos, eu venho, peço desculpa, olha, erramos, todo mundo tem direito de errar. É melhor que não erre, mas se erra, mostra a cara e fala, erramos. Isso é mais digno para uma corporação. E não arquivar o inquérito jogando nove vidas para debaixo do tapete, como se fosse sujeira. Porque são pobres. Porque não tinha nenhum rico ali no meio. Vocês tratam o povo de Paraisópolis como se fosse lixo. Como se fosse lombada no meio de uma cidade. Vamos ter mais piedade e dignidade. E quando eu peço uma investigação rigorosa, é justamente para proteger vocês, policiais. Porque se existe uma corporação que arquiva, do dia para a noite, um inquérito como esse, se vocês um dia precisarem dessa mesma corrigidoria, vocês não vão poder contar. Policial mata a companheira aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Vamos ver a reportagem. Suelma de Sousa Oliveira era bonita, trabalhadora e mãe de um filho de 11 anos. No próximo dia 12, ela completaria 32 anos de idade. Mas Suelma não teve tempo de comemorar o aniversário. É uma menina muito boa, muito educada, calma, sossegada. Fício de acreditar, né? De acreditar, né? E o menino dela também, um menino super esperto. Suelma foi assassinada pelo companheiro, o policial militar Daniel Piauí, de 31 anos. Ele matou Suelma com uma arma e depois tirou a própria vida. A ficha ainda não caiu para a família da vítima. O irmão de Suelma foi surpreendido com a notícia por meio de uma ligação feita pela vizinha. Estava dormindo em casa. A minha vizinha, que mora no apartamento de cima, me tem o meu telefone, me mandou uma mensagem me dizendo que escutou uns tiros, que tinha uma ambulância aqui, tinha viatura. Na hora que ela falou, eu já senti, já, porque já era tragédia anunciada, já, cara. Suelma morava aqui em Osasco, na Grande São Paulo, no apartamento que é dos pais dela, que moram no Piauí. Foi nesse mesmo apartamento, que fica no terceiro andar deste prédio, que o crime aconteceu. Segundo os vizinhos, pelo menos cinco tiros foram ouvidos por volta das seis horas da manhã. Daniel teria tido uma discussão com a companheira e atirou em Suelma. De acordo com os parentes da vítima, Suelma havia descoberto que estava sendo traída e, por isso, ela queria terminar o relacionamento. Daniel não queria que isso acontecesse. Não aceitava traição. Ela pediu, falou pra ele, falou assim, ó, não quero mais, você me traiu, eu não aceito traição. Não te quero mais. E aí, aquela coisa, o cara viu que estava perdendo uma menina bonita, nova. Não aceitou perder. Não aceitou, não aceitou. Pegou, preferiu se matar e se matar junto. Segundo Suelson, a irmã teria descoberto sobre a traição em meados de outubro do ano passado. Ela tentava colocar um ponto final na relação, mas não conseguia. Daniel sempre ameaçava se matar caso ela terminasse com ele. Mas ela, finalmente, teve coragem de acabar com tudo. Me falaram que o rapaz viu de manhã aqui, falou que viu eles discutindo na rua aqui, e aí entraram pra dentro de casa e aconteceu. Foi na madrugada, né? Manhã, cinco horas da manhã, seis horas por aí, alguma coisa assim. Diz que viu, ele falou que passou, viu os dois discutindo feio na rua aí, ela gritando, falando que não queria mais ele, que tinha traído ela. Ela não queria. E ele só falou, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Como se fosse um coitadinho, estando certo. Suelma e Daniel ficaram juntos por um ano e meio. Eles se conheceram na época da escola e se reencontraram tempos depois em um curso profissionalizante. Logo após, Suelma encerraram o casamento de oito anos com uma outra pessoa, homem com quem ela teve um filho. Suelma e Daniel chegaram a trabalhar juntos. Ela sempre apoiou, sempre ajudou muito o companheiro. De acordo com a família da vítima, foi inclusive Suelma que incentivou o Daniel a ingressar na polícia militar. Suelma sempre foi discreta quanto à vida pessoal. Ninguém sabia detalhes sobre o relacionamento entre o casal. A minha irmã era de um jeito que ela não gostava de falar nada da vida dela pra ninguém. Ela gostava de resolver as coisas dela sozinha. Só que eu, infelizmente, eu sabia porque ela falava pra minha mãe e minha mãe me contava pedindo segredo. Pra mim não falava nada pra ela porque ela era brava. E a sua mãe chegava a orientá-la pra ela sair do casamento? Falava pra ela sair fora. Ela foi no Piauí uns dias desses aí, antes de morrer. Pegou. Praticamente foi lá só se despedir da família, do pai e da mãe. Os pais já sabem? Sabe. Eu liguei pra ele de manhã, já contei. Não tem como esconder isso aí. Não tem como esconder. É melhor falar logo. O irmão da vítima vai ser levado para a delegacia de polícia, agora pelos policiais militares, pra que o registro do boletim de ocorrência seja feito. A gente vê que várias viaturas da polícia militar estão aqui no local para preservação do cenário do crime até a chegada da perícia, que vai analisar todo o apartamento e também fazer a retirada desses corpos, que ainda permanecem no apartamento. Há uma movimentação muito grande de vizinhos, de moradores aqui da região, que acompanham todo esse trabalho da perícia. Esse foi um crime que chocou muito toda a região, todos os moradores, isso porque eles tinham o costume de ver o casal sempre aqui no prédio. Daniel havia se tornado policial militar há pouco tempo. Tudo indica que a arma usada no crime era dele. Na verdade, ele é praticamente recém-formado, ele estava à disposição do batalhão lá do litoral, que estava na Operação Verão. Então, a gente não tem muita informação nesse sentido. A corporação lamentou o ocorrido. A gente fica muito triste pela perda de um policial militar, de um companheiro, de um irmão de farda. A mãe de Daniel esteve no local do crime. Ainda em choque, ela não quis gravar entrevista. Porém, contou que encontrou o filho pela última vez no domingo para um almoço na casa dela, junto com os três filhos dele. Daniel demonstrou muito carinho com as crianças e não comentou sobre o relacionamento com Suelma. Ninguém poderia imaginar que algo assim pudesse acontecer. Suelma perdeu a vida cedo demais. Você vê a cena, como é que foi, como é que está ali. Saber que você não pode fazer mais nada, não tem mais o que fazer. É só chorar e pronto. E aí Obrigado.